Senhor, ilumina a humanidade, dá que a fé, o amor, a ternura, a meiguice e a bondade possam transformar as barreiras do orgulho e vaidade e seja onde for o homem viva em fraternidade Que a paz seja a nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz, torna a nossa vida mais plena Pobre homem voraz, não mantém sua alma serena Nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em você É momento de transformação Separar o joio do trigo E então, que o amor não consegue vivenciar Longe da terra, o aprendizado irá recomeçar Começa agora o programa Vivência Espírita Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura Segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos Recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec Com produção e apresentação de Jorge Reis Rui Barbosa e Rodrigo Costa Bom dia, queridos amigos vivencianos Hoje, dia 27 de 6 de 2021 O último domingo do nosso mês de junho O programa é 836 e nós estamos aqui para receber de seu Abdala Bom dia, Jorge Reis Bom dia, Rui Barbosa Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita Vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês para entrarem em seus lares Levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos Sempre sobre a ótica da doutrina espírita Agradecendo o apoio da WS Festas e Embalagens Mackin, Venda Assistência Técnica e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos Livraria Casa do Caminho Giga Vale Atacado Depósito de Seu Depósito Polo Hotel Conforto Praticidade com Economia E Camel Filtros Solução em Saúde para a Sua Água Agradecemos também os Centros Espíritas Associação Maternal Espírita Anjo Ismael Casa do Caminho Jefa Luz e Vida E Paulo de Tarso Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã Nosso convidado aqui hoje é o Dirceu Abdala E o tema será Euripis Bazanufo, Chico e as plantas que curam Euripis Bazanufo, Chico Xavier e as plantas que curam E nós temos alegria então de estar com o seu Dirceu aqui, que foi grande amigo de Chico Xavier Profundo conhecedor de tudo da vida desses dois grandes ícones que nós tivemos aqui dentro do Brasil E nós vamos ter o prazer de conversar hoje com eles pedindo para vocês ligarem, ligarem não que o telefone hoje não está funcionando Mas entrarem aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube Participando aí, fazendo suas perguntas, fazendo suas colocações Que eu tenho certeza que o assunto hoje vai ser muito interessante para nós Bom dia Rodrigo Bom dia Jorge Deixa eu só inverter aqui a câmera Pronto, o pessoal está me vendo agora Bom dia nossos queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita Nossos queridos Vivencianos Bom dia para você aí que está assistindo a gente Aqui pelo YouTube Pelo Facebook Pela Rádio O Rádio Web A gente já deixa um alô também para as rádios parceiras Que estão conectadas conosco A Rádio Espaço Espírita de Barra Velha A Santa Catarina E a Rede Doutrina Rio de Janeiro Que estão conectadas via rádio Quem está retransmitindo a gente aqui ao vivo Então é a TV Espaço Espírita lá de Barra Velha Também retransmitindo A gente deixa um alô aí aos ouvintes Os telespectadores aí da TV Espaço Espírita E também do Recanto da Prece Com o nosso amigo lá Carlos e Beth Sanches Estão aí escutando Então a gente deixa um alô aí para o Recanto da Prece Euripse Barçanufo Então hoje a gente vai falar bastante de Euripse também Então é muito legal E eu acho que é uma grande oportunidade Que a gente está tendo aqui De receber o nosso irmão Dirceu Abdala Uma grande alegria Eu não conhecia Ele também é biógrafo O Rui vai apresentar Mas eu estou impressionado Eu li ontem a obra dele Sobre o tombamento Sobre as obras Religiosas também E toda Toda história que me mora De Euripse Barçanufo Eu fiquei impressionado Com a biografia Muito bom A gente vai comentar hoje também Sobre isso Então hoje vai ser um bate-papo Muito bom E quero já comentar Que quem está ligado aqui conosco Pelo WhatsApp É o Marcos Gail Gama O Iramir Sempre estão ligados aqui conosco Participando Então o pessoal Que está pelo Pelo YouTube Então a gente tem bastante gente Aqui O Gil Rangel O Aécio César A Fabiola José Ari Amorinho de Moura Rosângela Menezes A Yolanda Garzon Lá de Uberaba O Daniel Lá de Goiânia Também escutando a gente aqui Ele já fala Bom dia Amigos e irmãos Na retrospectiva Da bicorporalidade De Rufus Euripides E Polite Médio Em terceira revelação Na sucessão De Damião e Emanuel Depois você explica isso Para a gente Hein Daniel Muito legal Alexandre Neymes Está aqui com a gente Milton Baruel Gisele Lacele Lá de Itaberá O Nobelio Rosana Do Jefa Luciana Adelie Muita gente Está aqui com a gente Participando O Recanto da Prece Mandando mensagem Lá de Campo Grande Então um abraço A todos os ouvintes Lá de Campo Grande E não vai dar Para a gente falar O nome de todo mundo Tem muita gente Aqui participando Eu quero agradecer Já de antemão Peço desculpa Mas senão A gente vai passar Aqui a manhã inteira Falando o nome De todo mundo Aqui Não que a gente Não gostaria O Ricardo Carmona Aqui também Todo mundo entrando Aqui participando Obrigado pela audiência Passar para o Carlinhos Para fazer a prece De abertura Para a gente Bom dia Carlinhos Bom dia Rodrigo Bom dia Jorge Bom dia Rui Barbosa Bom dia nosso querido Irmão de Seu Abdala Bom dia família Vivenciana Vamos ler uma mensagem Dos minutos de reflexão Do nosso querido irmão Jorge Reis É o item 67 Se a qualquer momento Se a qualquer momento Um irmão angustiado Surgirá à tua frente A te suplicar Pode ser que ali Esteja alguém necessitado De tuas palavras Para se consolar Queridos irmãos Nos dias de hoje A falta de um afago De um abraço De um carinho De um sorriso E um cumprimento É um desespero Para todos aqueles Que passam por momentos difíceis Vamos elevando Os nossos pensamentos A Deus e a Jesus Agradecendo ao Pai Pelo dom da vida Por nosso corpo perfeito Por tudo o que temos Pelo que somos E por mais um dia de vida Um dia de aprendizado Com o nosso querido irmão Disseu Abdala Que possamos Senhor Abrir os nossos corações E a nossa mente Para absorvermos o conhecimento Que será nos passado Nessa manhã Que coloquemos em prática Em nosso dia a dia E no decorrer De nossa caminhada Agradecidos por este momento sublime Vamos iniciando o programa Vivência Espírita de hoje Rogando Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixes cair Ante as tentações E livra-nos Senhor De todo mal Amém 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 Senhor Obrigado Tema do dia O tema do dia de hoje Será Eurípides Chico E as plantas que curam E nós estamos aqui Para entrevistar Para conversar Com Dirceu Abdala Que nasceu em Conquista No estado de Minas Gerais Pai de 12 filhos Moro em Goiatuba Goiás Advogado Professor de física Química e biologia Foi vice-prefeito Presidente da Câmara Vereador por quatro mandatos E é voluntário Do grupo espírita Da paz Ele é pesquisador Estudioso no campo Da fitoterapia Biógrafo de Eurípides E de Chico E as plantas medicinais Na cura das doenças Ele foi instruído Mediunicamente Na sua missão De fabricação E distribuição De medicamentos Fitoterápicos Bom dia Diz seu Abdala Bom dia Diz seu Você é de Deixa o Rui Toma uma água aí Não Diz seu Você é De família Libanesa Sim Meu avô Nasceu em Dardalum Subúrbio Beirute Beirute Então ele veio Naquela leva De libaneses Para o Brasil Que praticamente Se infiltrou No interior Do estado De São Paulo Minas E outras E outras regiões Isso mesmo É Diz seu Me diga Uma coisa Você foi Mediunicamente Você foi intuído Para Para cuidar Para estudar As plantas Eu comecei Com alopatia Antes de conhecer o Chico Em 79 E depois Em 1982 O meu sonho Era conhecer A quem eu chamo De tio Chico Eu pesquisei A possibilidade De vê-lo E descobri Que era No abacateiro No sábado E Ninguém fica Atrás da cruz Eu fiquei Atrás do abacateiro Porque ele estava Muito próximo A ele O que eu vi Aquele dia Sinceramente Era Retrospectiva De Jesus Do mesmo jeito Amor Em abundância Caridade Extremada Paciência Humildade E Eu fiquei Apaixonado Eu chorava Atrás do abacateiro Até que Quando terminou tudo Distribuição De pães Doação De pouco Pequenas Quantidades De dinheiro Muito amor Muito conselho Muita orientação Ele foi Saindo Com as pessoas Que outros eram Mas eu Olhei para o senhor E falei assim Como é que a gente faz Para ir na casa dele Ele falou Me siga Que nós estamos Indo para lá E eu fui Ao chegar Na casa dele Eu fiquei Do lado de fora Onde tem um alpente As roselinhas Daí um pouquinho Ele chegou E ficou em pé A minha vontade Era de beijar Os pés dele Ele não deixou Colocou a mão Na minha cabeça Ali eu fiquei chorando Convulsivamente Porque Estava em mim Assim Aquele reencontro Era algo Celestial Nada É inconcebível Ele não sabe Não tem palavra Para dizer O que aconteceu ali Mas foi um momento Maravilhoso Depois disso A cada 15 dias Eu ia Passava o dia Com ele Alguns já falavam Que eu passava Direto Nada disso Eu ia direto lá Saia daqui Madrugada São 330 quilômetros E chegava lá Para a volta De 9h30 10h da manhã Ficava com ele Até 2h da tarde 3h da tarde A cada 15 dias Durante 20 anos Até o desencarno Até o desencarno dele É isso aí Dirceu E nessa época Você estava falando Você era farmacêutico De farmácia Leopática E depois que começou Com Com o tipo De medicina natural Também Ou já Foi depois do Chico Isso aí Em 1975 Até 77 Eu terminei O meu curso De pós-graduação Em direito agrário E fui contratado Para legalizar Sesmarias Do estado Do Mato Grosso Na região Do Pantanal E aquelas regiões Todinhas Entre Telespires Rio Verde Muita área Não tinha valor nenhum E Ali Eu sempre Graças a Deus Não sou homem De ficar em hotel Esperando o trabalho Da equipe de frente E eu participava Do trabalho com eles Com os sertanistas Com os topógrafos E ia de Lote a lote Legalizando As sesmarias Tomei algumas Malárias E aqueles Senhores Sertanistas Idosos Traziam O chazinho Das plantas Eu fiquei impressionado Com aquilo Peguei um paratifo Também foi curado Falei Gente Aqui está tudo E Nós tínhamos Aqui Uma farmácia Alopática E Eu Não tinha Segurança Na alopatia Não tinha Porque se olha A bula Alopática Tem mais contraindicação Do que indicação Às vezes Uma frase Indicação E muitas páginas De contraindicação Eu tinha medo Aí quando foi Em 1982 Que graças a Deus Eu encontrei Conte o Chico E perguntei a ele Tio Quem que eu devo seguir Eu preciso de uma pessoa Me orientar Ele falou assim Procura o senhor Neftali Em Araguari Eu fui Um grande médium De uma capacidade Mediúnica Maravilhosa Ele perguntou O que você quer Que ele era Muito bravo Uma muito boa Pessoa Falei O Chico E o que eu viesse aqui Eu estou Querendo ter Um dos conselhos De orientações Do senhor Ele virou E falou assim Qual é a sua profissão Falei Advogado Não se você cair de quatro Você não levanta Lembro disso direitinho Aí ele pegou Um caderno E colocou Ele colocou Cada doença Uma planta Você vai mexer com isso? Falei Vou sim senhor Tio Eu vou sim Aí ele Deu uma ajuda Sem dúvida alguma Que foi uma ajuda E aí começamos Mas só que eu tinha Insegurança Saia por exemplo Uma fórmula Eu corri no Chico E falava com ele Tio Saiu tal fórmula Ele olhava pra cima E falava pra mim assim Saiu sim filho Mas você Coloca mais uma planta Falava o nome dela E concentra em tal planta Eu saia da casa dele Digindo E falava assim Meu Deus do céu Eu não tenho mediunidade nenhuma Nunca acertei uma Ele Sempre acrescentava mais planta E mandava concentrar Na sinergia das plantas A planta mãe Carrega as outras demais A função é mesmo de maternidade Porque ela encampa tudo E libera todos os seus fitos E aí foi Trabalhando assim E tal Quando foi no ano De 1988 Eu me lembro direitinho Eu cheguei Beijei a mão dele E fiquei em pé Ao lado dele Ele tem uma cadeira Que ele tira as coisas De quem Que ele quer que sente Ao lado dele Ele tirou Mas eu não sentei Fiquei em pé E falei Eu tirei E saiu a forma de Parkinson Ele não olhou pra cima Como ele olhava das outras vezes Para receber instruções Doutor Bezerra Ele não olhou E aí Eu fiquei Parei encostado na parede E comecei a chorar Eu sou chorão Graças a Deus E aí Ele não falava nada Eu pensei Meu Deus do céu Acabou tudo Por que que eu fui fazer isso com ele Ele cansou Eu tive aquela sensação De entrar no elevador E não ter fundo do elevador Na cadeira de roda E a roda saiu Todas essas sensações Amuleta cair E eu sei Fico Eu não tinha estrutura Para suportar aquilo Ele olhou pra cima E falou pra mim assim Olhou em mim Ele falou assim Não é isso que o senhor Está pensando não O alto confia no senhor O senhor é fiel O senhor não mudou Nenhuma forma Fez tudo exatamente Como foi indicado Então o alto liberou o senhor O que tio O alto liberou o senhor Mas tio Eu não quero tocar não Porque Eu tenho receio Com o senhor É a segurança total Mas comigo Não tem essa segurança Foi bom meu filho O barco toca Corre por sua conta Você que vai Tomar conta desse barco E tio Mas Isso é possível Eu sinto que Eu não estou A altura disso Filho Não adianta você me perguntar Não me pergunte mais Porque eu estou proibido De te dar conselho E orientar Entenda isso Tá bom Não vou discutir com o senhor O senhor manda Eu obedeço Foi assim E aí começou Coisas maravilhosas Muito bonita Logo a seguir Em 1987 Eu entrei na casa Pelo fundo A dona de Norá Que é uma cozinheira Enfermeira Mãe de Chico Cuidava do Chico Como ninguém no mundo Cuidou Eu penso assim E eu vi Aí a dona de Norá Falou assim Aqui está o que Eu achei A dona de Norá Falou assim Doutor de Seu O senhor Chico Está esperando o senhor Lá no fundo do quintal Naquela época Só tinha a casa Não tinha Aquela livraria Aquelas Aquelas casas De Eurípides E eu olhei lá no fundo Ele estava sentado Com uma cadeira vazia Na frente Ele não estava De paletó Ele estava De manga de camisa Uma camisa Xadrez Manga longa Nós chegamos juntos O tio Urbano E eu Beijamos a mão dele E tudo Ele olhou pro Urbano O tio Urbano E falou assim Urbano Você fica lá fora No portão E não deixa Ninguém entrar Mas ninguém mesmo Você vai ficar Igual um cachorro Perfigueiro Porque o papo aqui É acima De duas horas Então Eu falei E esse tio Ele falou Senta filha Eu sentei Ele pegou Nas minhas duas mãos E falou O alto Autoizou o senhor A fazer a pomada Eu já tinha uma fórmula Na mente Daí ele foi Falou Essa pomada É o maior Evento mediúnico Da face da terra E foi falando As entidades espirituais Que a ela Compareciam Mães Santíssimas Apóstolos Espíritos Que eu Mais de meia hora Falando só nomes Aí por fim Eu perguntei Tio Nosso senhor Pode vir Ele falou Sim Raramente Ele pode até vir Mas o trabalho É de vocês Então hoje A gente gasta Cento e cinquenta Pessoas Para fazer a pomada São três dias E quando Saímos dali Pensando assim Meu Deus do céu Aí eu perguntei Tio Qual é o nome Que nós vamos dar Na pomada De Guiatuba Ele falou Sim Unguento Eurípides Ele sabe Do amor Da dedicação Que nós temos Pelo apóstolo De sacramento Unguento Eurípides E aí Saímos E fizemos A pomada Foi a coisa Mais linda Do mundo E quando Que você E quando Que você Foi de De conquista Nasceu em conquista Quando que você Se mudou Para Guiatuba O meu pai Farmacêutico Eu nasci Dentro de farmácia Meu pai Teve ali perto Santa Maria Conquista Essa cidade De São Paulo Ele mudou Muitas vezes Cada lugar Que ele morava Ele era Ameaçado De processo Pelos médicos Porque Eu Depois de Chico É um dos maiores médicos Que eu conheci Na minha vida Pobrezinho A cavalo Fazia parto Encanava braço Encanava perna Pequenas cirurgias Eu nasci Nesse ambiente E ele Tinha Tem claro Tanta mediunidade Que conversava Com Eurípides Baçanufo Mas não contava Para a gente Que conversava Não Então Esse ambiente Ficou marcado Porque Aos oito anos De idade Eu Já estou com mais de oitenta Aos oito anos De idade Eu já tinha evidência E achava que tudo Natural Normal Essa pomada Nós a fizemos E aí Naquele dia Eu perguntei para ele Assim Que já tinha feito a pomada Em oitenta e oito Eu falei Tio Eu posso alterar tudo Posso mexer em todas Sim Você está alterado Você está autorizado Pelo alto Até a pomada Ele falou Até a pomada Tá bom Tio Mas eu achava Assustadora Aquela ideia Na minha tela mental Apareceu uma planta Que o tio Nunes Grande amigo nosso Um grande médium Autor de mais de cem Obras Pediu que eu procurasse A planta Ele A descreveu Mas não conseguia Falar o nome dela Eu fui atrás Dessa planta Até encontrá-la Quando nós A encontramos O caseiro Que estava comigo Um senhor Mais idoso Rolamos no chão Chorando os dois Achamos a planta Isso foi em outubro E tínhamos que colocar A planta Até maio No outro ano Porque a pomada Aqui é feita em maio Que é o mês de orímpicos Há dois dias Antes da Confecção da pomada Eu falei Não É uma obsessão Não dura esse tempo todo Não Não pode E colocamos A planta Na fórmula São 750 litros De Vaselina Lanolina E a fórmula Ela é fervida E depois Esfriada E coloca Resfriada E colocamos A fórmula Tamos tambores No sábado E vai abrir No domingo De manhã Quando nós abrimos De manhã 150 pessoas Que estavam ali Opa É Tá Então Acho que Teve algum Probleminha Aqui Que estranho Caiu bem Na hora Que Estava falando Acho que Fui eu Que caí Deixa eu ver Opa Olha o seu Acho que é a gente Que caiu Aqui Deixa eu ativar Aqui novamente Nosso zoom Hoje Tá com Probleminha Que eu não Sei qual é Hoje Não ativou Tá ouvindo a gente Não Só um minuto Não A gente que caiu Aqui Agora você deve Estar ouvindo a gente Agora você deve Estar ouvindo a gente A gente caiu aqui Tá Dirceu Pode falar Pode falar Pode falar Mas você não vai Você não vai nos ver Agora Nesse momento Tá Mas Pode Pode falar A gente caiu aqui Voltamos Quando fui No domingo No domingo pela manhã Ao Destamparmos os tambores Estava assinado Chico Xavier Em alto relevo Assinatura Peguei No outro Emmanuel André Luiz E outro Segundo O grupo Todo Estava Opa 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 Só Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Agora eu consegui Abrir o zoom Correto Tá É Agora a gente Só um minutinho Já vai Só acertar aqui Só um minutinho Por favor Que a gente Já não tava Opa Opa Pera aí Pera aí Só um minutinho Por favor Pessoal Pessoal Agora sim estamos com o zoom Correto Certo Pronto Só um Mais um minuto Agora sim Agora sim estamos Agora sim estamos Correto Que no início do programa Eu não tava entrando Pelo aplicativo Então eu tive que entrar Pelo navegador E ele dá alguns probleminhas Pode continuar Desculpa aí Todo mundo chorou Dizendo só o último O último O último que abriu Tava o nome de quem? Eram cinco tambores Certo No primeiro tambor Tava escrito Chico Xavier Em alto relevo No segundo A estatua de Emmanuel No terceiro André Luiz No quarto A fotografia Da Mãe Santíssima E no quinto Era uma espécie De Um feto Dentro do útero Materno A coisa mais linda Que eu já vi Até hoje Foi isso que o Chico falou Que era o maior evento Mediúnico Na face da terra A intensa preparação Dos 150 trabalhadores Há muitos dias Há três meses antes Fazendo culto Lendo obras de espírito Programando a mente Para fazer uma formada É algo Maravilhoso mesmo Então nós temos Assim Naquele dia Alguma senhora Saída Depois de vai No carramanchão De jazmim Que é uma marquinha Muito grande E voltaram chorando Na parede Da estrada Da vida Em homenagem A Eri Que passou A parte de cima A essa aí A Eri Isso aí Isso é a foto Do pessoal fazendo As pomadas Aí no centro Aí no salão E na parte De cima Da estrada Da vida Estava Correndo tinta De uma De uma cor Que a gente Não conhece Na terra E todo mundo Saiu Para chorar E estão Estão registrados E o livro Está no prelo Vai sair agora Em julho Minha amizade Com Chico Xavier Fatos inéditos Outra pomada Foi feita Em Goianésia Entre Goiânia E Anápolis Um povoado Nesse dia Da pomada Ali Nós saímos Para ver O que estava acontecendo Do lado de fora Uma faixa Provavelmente Acima de 50 metros De largura Em cima Da casa espírita Multicolorida E todo mundo Irou para cima Fotografando E chorando Algo Maravilhoso Isso foi E tem sido Até hoje Uma conduta Normal Nós estamos Programados Para fazer a pomada Agora em agosto Em Uberaba Setembro Mirassol Outubro Campina Novembro Marília E dezembro Catanduva Esse ano ainda E cada Posto Fabrica Em torno De 50 mil Tubos Distribuído Gratuitamente Pelo Brasil Afora Dirceu Só para a gente Só para a gente Falar para os nossos Internautas aqui As pessoas sempre procuram Essas pomadas Como procura a pomada Do vovô Pedro Também Sempre É o mesmo tipo De pomada Se serve para as mesmas Coisas Igual a da vovô Pedro Houve um Assim Não é choque Nem nada Que o pessoal Da vovô Pedro É um pessoal Maravilhoso Então certa feita Provavelmente Há uns 20 anos atrás Nós reunimos Aqui na nossa creche Nós temos Hospital do Câncer A creche E na creche Reunimos Para almoçar junto Com a diretoria deles E a nossa Também Aí perguntamos Assim Com qual forma Vocês querem ficar A de vocês Ou a nossa Aí eles falaram Não ficar com a do tio Nunes Que é vovô Pedro Eu falei Beleza Maravilhoso E nós ficaremos Com a outra pomada Que tem como Orientação Chico Xavier Foi assim Viu Mas a gente Conhece a fórmula deles E Não é dó Tá certo Então Aí para A distribuição Gratuita Diz eu E para as pessoas Adquirirem Para o centro espírita Que passam Pede para vocês Por mensagem Entra na internet Para pedir Liga Como é que faz Olha A gente não está Distribuindo agora Porque nós não fizemos No ano passado E nem esse ano Em função da pandemia Porque o ponto Aqui tem 150 170 180 Pessoas É um risco Muito grande Nós vamos fazer Agora Em agosto Em Uberaba Com as pessoas Com as pessoas Vacinadas Pela segunda dose E aí também Em todas as outras cidades Esse ano Agora A gente Com 40 farmácias Nós temos 40 postos De farmácias No Brasil Para mandar A pomada A pomada Fica difícil A gente tem que mandar Duas Três Porque se mandar Uma caixa Para cada Farmácia Eles brigam Com a gente Pede Implora Porque ela cura Todas as enfermidades Sem dúvida Nenhuma Eu conheço Uma senhora Que Veio e falou Se eu passei A pomada No olho do meu cachorro Ele era cego E voltou a enxergar Aí a vizinha Da outra rua Ficou sabendo Diz Mandou A pomada Levou Passou nos olhos E ela voltou a enxergar Então a gente vê Que É um presente De Deus Para nós Essa é Não tem outra coisa Mais linda Do que a pomada Chico curava Todas as enfermidades Inclusive A AIDS Ele falou E quando a gente Terminava De confeccionar A pomada Tinha que correr E levar para ele Ele enchia os bolsos Punha debaixo da perninha Ali Tadinho Coisa mais linda Daquela outra cadeira Era algo assim A gente Ficando impressionado É uma criança Que ganhava um presente O amor dele Pela pomada É demais Diz seu Então para Para buscar a pomada Tem que ir lá na farmácia Então por exemplo Em Uberaba Tem uma farmácia Então é lá Que a gente retira O Uberaba Vai ter uma certa quantidade O Uberaba Vai ter Nessas cidades Que nós falamos Todas terão A partir de agosto Em quantidade maior Que possam ser Agora a nossa É de 2019 Mesmo porque Ela já está Terminando o prazo Dos dois anos Tá certo Então a validade Mais ou menos É assim Dois anos Também Eu não acredito Eu não acredito Nisso não Não acredito Eu acredito Que ela é Pepé Certo É porque Eu já Uma vez Eu acho que Eu ganhei uma Lá no Lá em Sacramento No trabalho Da Da Igorina Lá no trabalho Do evangelho Eu peguei uma lá Lá é o posto De distribuição Certo Aí No evangelho Lá na chácara Do triângulo Eles distribuem Para a gente Quando a gente está lá Né Um guento Euríptis Muito legal É só que Esse de Lá de Sacramento O compromisso Moral Foi do Maluncio Do guento Eurípti Cantanduva Ele faz e leva Certo E ao mesmo Leva E é a mesma Fórmula É a mesma Fórmula Nossa A fórmula Fica aqui 21 postos Agora Só Daqui pra frente Vai funcionar Porque Numa Essas Outras Esses Outros Postos Não atendiam A faixa Das duas Assinas Para não correr Risco E deixa eu te perguntar Eu recebi Essa Lá em casa Também Muito boa Eu também Sempre recebi Também lá Na chaca Do triângulo E eu queria saber Como que começou Os trabalhos Fitoterápicos Os remédios Então Até hoje Continua essa produção Tem até uma Uma foto Aqui Tua Olha que legal Essa foto Lá também Da farmácia De vocês Lá em Goiatuba É Essa é Goiatuba Nós temos aqui Dois laboratórios Desde 82 Até hoje Não parou Nenhum dia De fabricar Nossos laboratórios São muito grandes Nós temos 700 hectares Ou seja 700 campos De futebol De reserva De plantas Excelentes Fazendeiros E eu tenho um filho Que é doutor Na Universidade Federal De Goiás Em Agronomia Ele faz o projeto Ajuda a fazer Orienta a gente Como fazer Porque toda reserva Não pertence Ao fazendeiro É de domínio público Então Está registrada Como reserva legal E dentro da reserva legal Nós Usamos as plantas Que são necessárias Para o fabrico Dos nossos medicamentos E procuramos Não Derrubar Nenhuma árvore Assim A gente Está trabalhando Com Duas reservas Uma de 700 hectares E outra de 300 E fora As Hortaliças Que nós temos Em grande quantidade Ou seja Nós estamos trabalhando Hoje Com 220 plantas Catalogadas Pesquisadas Pesquisadas E usadas Pois Desceu É o seguinte A gente Fica assim Muito feliz Em ver A continuidade Dos trabalhos Citoterápicos No Brasil No Brasil A gente Fica muito feliz Com isso Agora o senhor Está com 80 Anos A gente Vai ter Essa continuidade Quando o senhor Não estiver mais Aqui com a gente Como Mas eu queria A pergunta que eu queria Fazer Era um pouco Diferente Essa daí É a segunda Parte da pergunta A primeira Parte da pergunta É que quando Fala em fitoterápico A gente Começa lá Com o Eurípides Nesse trabalho Nesse trabalho Fitoterápico Dele Era quase Do mesmo jeito Que é hoje Com certeza Não era E ele foi até Processado Por causa disso Também Eu disse Só emendando Emendando Essa pergunta Comenta também O que o Chico Falou pra você Quando você foi Perguntar pra ele Sobre Eurípides Bersanova O que ele te disse Ele terminou Com uma frase Só Falar de Eurípides É a mesma coisa Falar de Jesus O que você faz Nada Acabou Pronto A pergunta Lá De Eurípides Eurípides Não trabalhava Ele trabalhava Mais com Homeopatia Eurípides Usava Vox Cás Em 1918 Um senhor Chegou E falou Com a Eurípides Eu não estou bem Ele falou O senhor Está contaminado Pela gripe espanhola E o senhor Já contaminou A família inteira Volta Na sua fazenda Tem uma árvore Alta mesmo As folhas Dão na copa Ela é Não É uma árvore Não Ela Grande Do porte É fina E muito alta E o senhor Vai fazer o remédio Dela Ele Ao descrever Isso Em 1918 E pesquisando A obra dele Que a gente Pesquisou Desde Da Universidade De Coimbra Até Biblioteca De Belo Horizonte Sacramento Até fazer o livro E a gente E a gente Viu Que essa planta Ela ficou registrada Na minha tela mental Não sei como Quando foi em fevereiro Do ano passado Que começou a pandemia Eu lembrei E aí voltei E fomos buscar a árvore Foi encontrada No município de Tupacibara No estado de Minas Gerais Achamos a planta Chama Erva Munar E daí Nasceu o medicamento Para Covid Todas as pessoas Ai que coisa linda E ele Todas as pessoas Que tomaram Esse remédio Curaram Ontem Esteve aqui Um grande amigo meu Que a esposa dele Estava Na UTI Tomou esse remédio E saiu E ele perguntou Eu posso tomar Com meus filhos Todo mundo Toma todo mundo As funcionárias Do laboratório Nós Todos Trabalhando Travessamos Toda a pandemia Sem parar Mas sempre Então E Edisseu Esse remédio Que vocês batizaram De nome de Allan Kardec É Você recebeu Então Então foi recebido Antes Então Essa dica da planta Com essa informação Da gripe espanhola Porque A coronavírus Também é uma gripe É uma Determinação De vírus de gripe Também Que é o que aconteceu Foi bom Mas é um vírus sim É a continuação Lá da gripe espanhola Nós estamos sempre Então a gente Viu que E aí vocês receberam Eu queria Eu queria dar o testemunho Tá Porque A A gente Pediu Isso Esse Eu conheci Esse remédio Através do encontro Nacional dos Amigos de Chico Que você tinha sido convidado E tinha falado Aí o Marcos Lá de BH Marco Paulo Perdão Já esteve aqui com a gente Também Então ele Durante a entrevista No evento Que é um evento gratuito Lembrando Que acontece todo ano Ele comentou E mostrou Para mim Mostrou para todo mundo Ele falou Olha Esse remédio Foi recebido em Goiatuba E ele não é um remédio preventivo Ele é um remédio De cura Curativo mesmo Da Covid Então Não tem no site Eu coloquei o link Do site de vocês Que é Paz.org.br Vocês não vão encontrar no site Tem que ligar Para pedir O medicamento Então Aconteceu isso Na minha família Meu tio Contraiu Minha prima Contraiu Minha tia Contraíram Lá em Caraguá Foi muito difícil Porque O meu tio Ele foi afetado Fortemente Ele ficou com 80% do pulmão Ele estava reduzindo Cada vez mais Quer dizer 50% Estava reduzindo Cada vez mais A capacidade de respiração dele Com todos os sintomas A minha tia Foi internada E aí eu liguei Correndo Para o Marco O Paulo Ele me mandou O que ele tinha Primeiro Chegou no dia seguinte Mandei para eles Lá em Caraguá Infelizmente A minha tia Não sobreviveu Porque Ela já estava No hospital E não conseguiu Entrar o remédio No hospital Eles não deixaram Entrar o remédio No hospital Então não chegou Não chegou a tempo Foi fumando Foi fumando Foi fumante A vida inteira Então Tinha todas as probabilidades De não sobreviver Nessa pandemia Ele tomou Tomou o remédio Que a espiritualidade enviou E foi curado Então eu tenho Eu tenho esse testemunho Por isso que Eu deixo isso aqui Também a mais Eu indico Todo mundo A passar E houve um caso Interessante Uma senhora Com marido Na UTI E ela me ligou Desesperado Eu falei Olha Aí em Tumbiara Você procura O doutor Divino Que nós temos A farmácia Com o Allan Kardec E o Vitam E aí Ela Estava no hospital Falei Fica quieta aí E liguei Para O doutor Divino O doutor Divino Passou com a Lúcia Que é da farmácia E a Lúcia levou E entregou Na portaria do hospital Ela enfrentou Os médicos Enfermeiros Quem quer salvar Meu marido Sou eu E tirou O marido Da UTI E ela contaminou Levou E veio buscar Remédio Para a família Entida Não morreu Ninguém Então a gente Fica Eu vou responder A pergunta Do nosso amigo Aí Como é Que vai ficar Essas fórmulas São 120 Fórmulas Para todas As enfermidades O Chico Me falou Não passe Essas fórmulas Por escrito Nem por telefone É olho no olho Então são quatro pessoas Que tem elas Inclusive um filho Que hoje Em função da idade As corromvidades Que eu tive Covid Tudo isso Ele é que toma Conta da obra Ele conhece A forma O doutor Renato De São Paulo O Maurício Em Catanduva E Claudemir Em Mirassol E meu filho Os quatro conhecem Meu filho E uma dúvida Você não tem Sofrido preconceitos Políticos Por ter Ou o trabalho De vocês Por ter Recebido Da espiritualidade E realizado E feito esse remédio Vocês não tem Sofrido algum preconceito Alguma coisa assim Ou não Tinha Mais ou menos Uns 25 anos atrás Faixa na rua Recebendo Associação Médica Do Sul de Goiás Eu falei Mas o que será isso? Eu não imaginava Que era Para mim processar E nessa Assembleia De médicos Que ocorreu aqui Muitos médicos Falam Não A minha mulher Tratou com ele Os meus filhos Cuidaram de asma Bronquite Então Se ele Arrolar A minha pessoa Como testemunha Eu vou ter que dizer A verdade Médicos falaram isso Aí o Organizador Depois que a Assembleia No outro dia Ele me chamou No consultório Médico dele E falou Olha doutor Nós não Não vamos Processar o senhor Mas se o senhor Tirar um remédio Nosso Aí sim Doutor Eu creio Que o senhor Está enganado Com a minha pessoa Eu nunca Perguntei Que remédio A pessoa Está tomando Porque o nosso Trabalho É totalmente Mediúnico A gente faz Para atender Uma pessoa A gente faz O culto Do evangelho Buscando recursos Com os médicos Do espaço Nós não temos Autoridade Para isso Nem sei E quero dizer Uma coisa Para o senhor Eu aprendi Com o Chico Xavier Que o médico É o sacerdote Da medicina O senhor É um sacerdote Da medicina Eu não sou A função Da doutrina espírita É dar continuidade A um trabalho Que é feito Há milênios Nós não sabemos Onde começou Como começou Em que condições Nós estamos trabalhando Sem cobrar nada De ninguém E buscando sempre O melhor Que possa Transformou-se Num grande amigo Meu A ponto De pedir Conselhos Meu Desencarnou No ano passado Então a gente Muito bom Muito bom Teve um outro Médico Também Pessoal Quando nós inauguramos No hospital do câncer Ele foi E me atacou Atacou feio Na rádio A ponto Do dono da rádio Que é meu amigo Me chamar Para defender Eu falei Não A gente não defende Na doutrina Nós não defendemos Porque a defesa Implica Em ataque E aí Continua Um processo De um lado E de outro Eu não vou Não vou na rádio Aí Pouco tempo Depois Desse médico Acometido De câncer Eu já Encontrei Com ele Praticamente Quase Que no estado Final Dentro De um Restaurante É agora Fui Caminhei Bati no Ombro dele Ele assustou Falei Doutor Posso pedir um favor Para o senhor Eu falei Pode Eu queria que o senhor Levantasse Ele levantou Eu falei Eu quero abraçar o senhor Abracei E falei no ouvido dele As nossas diferenças São puramente técnicas Nada tem pessoal Contra o senhor Viu Eu quero que o senhor Saiba disso Ele assentou Durante poucos dias E desencarnou Então a gente vê que Ninguém pode atacar Doutrina espírita Porque ataca A si próprio Rodrigo Vamos fazer um intervalo Olha Já são oito horas e cinquenta e nove A conversa está muito boa Mas a gente precisa Dar uma paradinha Vamos sim Você quer falar do sorteio? Vamos sim A gente vai sortear Mas acho que melhor A gente sortear Depois do intervalo Mas ainda está valendo Para quem quiser Entrar no Instagram Então eu tenho Deixa eu colocar aqui Eu posso contar A história de uma fórmula? Pode sim Pode Pode sim Pode Pode contar Pode contar Depois a gente faz o intervalo Saiu aqui em 1985 A fórmula do Mais Vida Aí fomos a Uberaba Com o Reginaldo Para colocar o nome Madalena No livro No Remédio Aí Chico segurou o frasco Que ainda não tinha colocado o nome E falou Não Não coloque o nome de Madalena Não A igreja A igreja deturpou A imagem dela Vive e pendiou A imagem dela Ela não conheceu Sexo Naquela encarnação Põe mais vida Que será um remédio Muito conhecido Esse remédio Foi analisado Pela USP De Ribeirão Preto Doze anos de pesquisa Eles fizeram E bateram o martelo É essencial Para o câncer Se a pessoa tomar Se tiver de desencarnar Desencarna sem dor É uma fábula o remédio Aí a gente vê Que não podia esquecer Vamos para o intervalo Se vocês acharem que deve Só para a gente concluir aqui As pomadas Nos pontos Nos pontos Que vocês tem em farmácia Pelo Brasil Tem a pomada Atualmente tem Tem algum lugar Que a pessoa entre E veja o endereço Desses locais Você falou que tem um Em Uberaba Em outros locais Tem no site de vocês Tem o endereço De todos os pontos Tem Eu preciso atualizar Eu vou ver se consigo Amanhã Eu não sei mexer Nos aparelhos Eu vou pedir Minha filhinha Ela vai fazer isso Para a gente A gente vai atualizar Eram 72 Antes da pandemia Mais 32 Não pedir mais São em lugares Em que O estado Ou município Fechou Mas eu acredito Que vão voltar Porque eram Ativas Farmácias Maravilhosas Vão chegar a 70 Outra vez E você aí De cabeça Você tem o endereço Que entra aí Do site de vocês O Rodrigo tem É Ah é Eu acho que É o melhor site Mais fácil Que eu conheço É o Rodrigo Vai colocar aqui Para todo mundo Porque tem jeito Pedindo É o site Mais fácil Que eu já vi Em toda a face Da terra Paz.org.br Legal Muito fácil Eu acho que vocês foram Muito felizes De ter conseguido Esse domínio Acho que Foi Paz.org.br Pode também Ligar Também Aqui fala Esse telefone Será que o pessoal Está recebendo Ligação Ou não Nesse 64 DDD 34952234 O pessoal Está recebendo Ligação Nesse telefone Pode sim Pode pedir a vontade Aí sai Esse telefone Sai no laboratório O DDD Porque o laboratório É o órgão Próprio Para atender As enfermidades Temos farmacêuticos Nós temos 18 funcionários E A despesa mensal Nossa Ultrapassa 50 mil reais Olha só Eu achei incrível Porque Vocês me mandaram Isso aqui Mandaram Mandaram Isso aqui Sem custo Sem custo E ainda pagaram O CEDEX Eu nunca vi isso Pergunta Para a gente Como que vocês Conseguem fazer isso Distribuindo Essas coisas Dando essas coisas Gratuitamente Para as pessoas Com esse custo Todo Vocês tem Um patrocínio Essas coisas Como é que é Tem sim Um patrocínio Chama Deus Ele é o pai Se você perguntar Agora Tem dinheiro Para pagar A folha de pagamento Agora Hoje é 26 27 Deve faltar Pouca coisa Nunca passa Do dia 30 Eu não sei Explicar Como acontece Isso O Brasil inteiro Manda 50 100 Vai somando E A gente Não tem Assim São mais de 40 anos Trabalhando Essa grande quantidade De funcionário Carro E tudo Os conservantes Caríssimos Depois da pandemia Eram baratos demais Hoje Tudo caro Frasco Então Então Praticamente A gente Gasta Uns 300 mil Frasco Por ano Imagine O custo Disso Hoje Esconservantes E tudo mais Então 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 Também Se entrar Lá no site Deve ter Algum Algum Ícone Lá Que a pessoa Se ela quiser Também Ser colaboradora Alguma coisa Assim Ela pode Tem Banco do Brasil Agência 04910 04910 Conta 3704 Dígito 4 Legal Rodrigo vai colocar aqui também Pra poder A gente sabe Que tipo de trabalho desse Quem Quem desejar ajudar É de bom grado também Né? Tá no É uma obra É uma obra séria Nunca Fadiou Graças a Deus Nunca fez um trabalho Sem o culto do evangelho Para pedir a proteção Para não errar E graças a Deus Estamos trabalhando Sempre com bons resultados Nenhum efeito O site está aí Atrás de você Esse é o site deles Grupo Espírita da Paz Eu acho muito interessante Que você pode entrar ali E colocar Medicamentos Então Você tem ali acesso Você coloca lá Medicamentos Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Que eu acho incrível isso Olha aí atrás Seu Jorge Olha aí atrás Então você tem aí O site deles Grupo Espírita da Paz Tem o medicamento E você tem Todas as doenças Pela doença Você fala assim Anemia Aí você tem o VITAN Poderoso energético Indicado para caso de anemia Fraqueza generalizada Então você liga lá E pede o VITAN Que é o mesmo Que faz Utilizado também Na cura Do COVID Também Para fortalecimento Calma Para calma Cólica renal Coração Circulação Cirrose Dengue Diabete Rigoroso regime alimentar Corte total de açúcar Então você pode ligar lá E pedir esses remédios E eles indicam os remédios Aqui para cada tipo de doença Então você pode Então não tem só um tipo E tem os distribuidores também aqui Os endereços de contatos Vale a pena entrar aí Isso Acho que era legal Para as pessoas entrarem Elas conseguem No pais.org Não é isso? Exato Legal Eu só queria esclarecer também Para os nossos internautas Que estão entrando aqui Que estão entrando E a pomada É a pomada Eurípides Né? É o Unguento Eurípides Não é a outra pomada Vovô Pedro não Pomada Vovô Pedro É o outro pessoal que faz O que nós estamos falando hoje É da Eurípides Porque aí a pessoa está pensando Que é a mesma pomada Não A pomada lá Do Dirceu Que o Dirceu Com a espiritualidade Faz É a Eurípides Unguento Eurípides Só para deixar bem claro E na hora que vocês entrarem no pais Vai ser essa pomadinha Que vai estar lá É Teve uma pergunta aqui No Recanto da Prece Também perguntando sobre isso Lá no site do Recanto da Prece Que perguntou sobre o Vovô Pedro E foi bom você ter comentado isso Que aí já esclarece também Isso Que o Dirceu já tinha falado Sobre ela também Né? Já tinha falado antes Vamos Rodrigo Então vamos para o nosso intervalo A música que nós vamos colocar aqui agora É a música com a interpretação Da Elisabeth Lacerda Apóstolo Quer falar Dirceu? Não É que o Unguento Eurípides É fabricado aqui Certo Em cada cidade tem um nome Por exemplo Iaraguari É o Unguento Chico Xavier Ah legal Mirasol O Unguento da Paz Marília O Unguento Mãe Santíssima O Berato O Unguento Doutor Ah não Franca Doutor Vizeno Por aí afora Cada cidade Cada cidade Certo Certo Aí também Lá em Itapira Também Então aquela O Unguento Chico Xavier Também É a de Itapira Também É a composição A fórmula de vocês Era o posto Era lá Mas foi fechado Acho que foi em função Da pandemia Também fechou Tá certo A música que nós vamos colocar Aqui agora Para ir para o intervalo É Apóstolo da Caridade Na voz da Elisabeth Lacerda Que é uma música Linda Em homenagem A Eurípides É um presente de Deus Essa música Momento Musical Oferecimento Grupo Musical Castelã Levando o Evangelho Através da Música Olho no céu Vejo uma luz Nos convidando ao silêncio Derrama a paz sobre os homens Fala de Deus O Criador Desce entre nós Os aflitos Nos conclamando a verdade Mostrando-nos o caminho Do amor e da liberdade Fala-nos da fidelidade Ao nosso Mestre Senhor Mostra os nossos compromissos Nos agasalha com amor Apóstolo da caridade Apóstolo da caridade Apóstolo da caridade Apóstolo da caridade É falar de Jesus Falar de ti na terra É falar de Jesus Falar de ti na terra Há mais de 20 anos atuando na região do Vale do Paraíba A WS Festas possui a qualidade e variedade necessárias Para você fazer a festa dos seus sonhos Na WS você encontra tudo o que precisa Para fazer sorvete, doces e guloseimas Temos também todos os tipos de embalagens Em tamanhos e formatos diversos WS Festas e Embalagens Sempre um apertinho de você Em São José dos Campos Travessa Chico Luiz, número 37 Centro Rua 15 de novembro, 141 Centro Avenida Caciopeia, número 902 Jardim Satélite E na Avenida Joaquim Ferreira Carpinteiro, 231 Jardim Esmênia Em Jacareí Na rua Doutor Lúcio Malta, 191 Centro WS Festas e Embalagens Maqui, locação, venda e assistência técnica de impressoras corporativas Manutenção em toda linha Marrom da LG TVs, DVDs, notebook, home theater, micro system, all in one, monitor e muito mais Atendemos com qualidade, rapidez e garantia Maqui, mais de 40 anos de tradição e competência Avenida 23 de Maio, número 181, Vila Maria, São José dos Campos Telefone 12, 2136-0400 Maqui, sua assistência técnica no vale Polo Hotel Conforto, praticidade com economia O Polo Hotel oferece Apartamento single, duplo e casal com cama box Piso frio e ducha com aquecimento central Ar-condicionado split, fricobar e TV a cabo Janelas anti-ruídos e mesa de trabalho E mais, atendimento personalizado Internet, estacionamento coberto Lavanderia e room service E Bills and Center Polo Hotel Localização privilegiada Rua República de Israel, número 60 Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos Reservas pelo telefone 1238765000 Na livraria Casa do Caminho Você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas Espiritualistas e de autoajuda Encontra também CDs e DVDs de músicas e mensagens espíritas De meditação e relaxamento Obras básicas das mais diversas editoras Com preços especiais A livraria Casa do Caminho Mantém promoções contínuas com descontos de até 30% Todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangélica E livros espíritas infantis Livraria Casa do Caminho Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232 Jardim Bela Vista Telefone 3941 9735 Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas E aos sábados das 8 ao meio dia Com certeza você já ouviu falar de várias marcas de purificadores de água Agora da linha Everest Você só vai conhecer aqui na Camel Filters E quem explica pra gente é ele Entende tudo do assunto, seu Carlos Então, nós temos os modelos soft, baby, slim, fit, star e plus Um mais lindo que o outro, seu Carlos Agora me diz uma coisa, a manutenção Manutenção, troca o seu refil uma vez ao ano E a manutenção preventiva a cada dois anos Toma de pagamento? Cinco vezes no cartão ou no cheque É isso aí, Camel Filters esperando por você Corre logo pra cá Colução em saúde pra sua água Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade Venha participar do nosso programa Seja Mais Feliz Sextas-feiras, às 8 horas da manhã Com os apresentadores Beatriz Porto, Camila Costa e Lúcio Silva Toda sexta-feira, das 10 às 11 e meia da manhã Você ouve o programa Saúde e Bem-Estar Um momento agradável para o seu bem-estar Com o melhor para a sua saúde Apresentação, Aniette Roma e Sônia Santos Sexta-feira, a partir das 18 horas Aqui na Rádio Vivência Espírita Você ouve o programa Crianças do Século XXI Informações, orientações e esclarecimentos Para todas as crianças e adolescentes Que nasceram a partir do ano 2000 Apresentação, Carmen Mírio e Marcelo Ciri Crianças do Século XXI Você está ouvindo o programa Vivência Espírita Entre em contato conosco Telefone 12 3921 3009 Programa Vivência Espírita São nove horas e dezoito minutos Esse é o programa Vivência Espírita E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Dirceu Abdala Que nasceu em Conquista É mora em Goiatuba, em Goiás Advogado, professor de física, química e biologia Foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara Foi vereador por quatro mandatos Na cidade de Goiatuba Então é essa pessoa maravilhosa Que nós estamos entrevistando na manhã de hoje Jorge, sabe que eu fico entusiasmado? É de ver pessoas que não acreditam Que a gente faça trabalho de graça E então a gente vê que nós praticamente Somos aquelas pessoas carimbadas Você vai ter que trabalhar de graça para os outros Então está aí no caso do Dirceu Você é uma pessoa carimbada Eu lembro de um caso Eu lembro de um caso Só comentando também Eu sou apaixonado pela história de Eurípides Bastanova Até deixei ali no site A biografia de Eurípides Pelo site lá do Grupo da Paz Porque a gente vai Eu vou, sei lá, sete anos Ou mais todo ano lá para Sacramento Lá na Chácara do Triângulo Eu gosto muito da Chácara do Triângulo Da Fazenda Santa Maria Sou Adolfo, sou Armino Eu tive oportunidade de ter contato com eles Tive oportunidade de conhecer a Igorina Um ano antes dela desencarnar Foi acho que em 2012 Então antes eu não ia Mas eu acho que foi maravilhoso A Nizinha também Depois que veio desencarnar agora recentemente Que era irmã da Igorina E aí aconteceu uma coisa Que você estava comentando Eu não lembrei agora Estava num cemitério Procurando o túmulo de Eurípides ali Que eu não sabia onde é Estava sozinho Tinha ido sozinho Pegado o carro e ido sozinho para lá E aí eu falei Ah, vou entrar aqui no cemitério Ver se eu acho o túmulo dele E aí não tinha ninguém Uma alma viva E aí eu olho para trás Eu falo assim Penso com o meu pensamento Será que não pode Não tem ninguém para me ajudar Aí ele Não tem ninguém aqui Aí aquela voz do mentor Você nunca está sozinho Aí eu olho para trás Tem uma pessoa entrando No cemitério Aí eu desço lá correndo Para perguntar Você sabe onde fica o túmulo Do professor Eurípides? Aí ele Claro, todo mundo aqui conhece O professor Eurípides Eu não sou espírita Ele falou Mas todo mundo aqui conhece Eu vou lá te mostrar Aí ele virou assim E falou Eu acho muito bonito o espiritismo Porque vocês fazem Tudo de graça Tudo de graça Ele é católico Ele falou Eu sou católico Aqui eu tenho que pagar tudo Tudo tem que pagar Já no espiritismo Eu acho muito legal isso Vocês fazem tudo de graça Esperamos que continue assim Mas o O dia seu Eu só quero agradecer a você Porque eu Só com 23 anos Que eu fui ao médico Tomar remédio alopático Meu pai era Um que gostava Ele tinha uma fé Nas plantas Então eu Fui criado praticamente Com um medicamento Fitoterápico Quer dizer Meu pai Falava Vamos procurar Essa erva aqui Que é bom para isso Que é bom para aquilo E era Era uma pessoa muito simples Muito humilde Meu pai Mas ele tinha Essa Acreditava nas coisas Principalmente Nas ervas Porque a planta Ela tem uma sinergia Maravilhosa Eu converso com as plantas Uma planta que às vezes Para de produzir Eu vou lá e converso com ela Fala Minha irmãzinha Eu preciso das suas folhas Eu preciso de você Me ajuda Nossa Mas ela produz Em grande quantidade Ela responde ao afeto Ao carinho A gente É interessante Porque a memória Vai e volta Quando terminamos De escrever o livro De Eurípides Antes de mandar Para a editora A mesma mão Que afundou Meu ombro E falou assim Pede para recuperar O túmulo De senhor Mariano Aí corri para Sacramento E falei com a tia Ei, Gorina Ela falou Nossa, mas Vamos fazer um busto Eu liguei para um empresário De São Paulo Que não gosta Que fala o nome dele Ele foi Procurou um escultor De bronze Eu falei Não, a fotografia Que a gente tem É muito antiga Não vai ficar bom E foi feito aquilo lá Olha Ao lado do túmulo De senhor Mariano Está o túmulo De Eurípides E esse empresário Recuperou os dois túmulos E a gente foi lá Lindo demais E Chico ainda Mandou fazer aquelas placas Para colocar E eu acho muito legal Porque é um túmulo simples Uma coisa tão simples É raso E aí o Chico que mandou fazer Porque foi uma solicitação De Eurípides Ele falou Não quero nada exorbitante Eu quero uma coisa simples É um túmulo raso E a da vó Meca A da vó Meca É linda Que tem uma árvore Na frente da vó Meca Da mãe de Eurípides A mãe de pensamento Antiga E a urina plantou Uma trepadeira Fez o túmulo dela E foi colocada Depois que ela desencarna E vamos aproveitar Porque eu acho muito bonito A gente falar Desse relato Que você Que você teve De Chico Que ele Quando você foi perguntar Para ele Sobre Eurípides Orsanufo Ele falou A humanidade não conhece O dicionário divino Para conceituar Eurípides Orsanufo Falar de Eurípides É o mesmo que falar De nosso Senhor Jesus Cristo Eu achei muito bonito isso E eu queria que você Contasse para a gente Acho que tem perguntas aí Mas tem um monte Mas como foi esse convite Da Igorina Que ela te fez Para tombar As obras E a chaca do triângulo Eu não sei também Se a Fazenda Santa Maria Também está envolvida Nesse tombamento Como é que foi esse convite Que ela te fez Para ajudar Nesse processo jurídico De tombamento Foi um fato interessante Eu sempre fui O culto do evangelho De 2004 Que completaria 100 anos Da criação do culto Em 1904 Em 2004 Nós fomos Aí naquele dia A gente Almoçou com ela Com a Tinezinha Com a Maria Aí ela falou Doutor O senhor pode Eu tenho medo De desencarnar E perder Tudo isso aqui Essa parte de cá Do centro Da casa Da chacra Tudo está no meu nome O que o senhor acha Que aconselha? Eu lembro Diretinho Falei Olha tia Se for fazer Por exemplo Uma doação Qualquer outra coisa Com reserva De Usufruto Não vai adiantar Qualquer advogado Inteligente Troca o usufruto E Acaba tudo isso aqui Vamos fazer o tombamento O que é isso? Aí expliquei para ela E ela Assinou a procuração E nós Providenciamos O projeto Junto da prefeitura Municipal Para autorizar E o projeto Dentro da prefeitura Sumiu A tia Gorina Falou disso Eu tenho medo De desencarnar E ficar Nessa situação Já tinha ido lá Acho que Dez ou onze vezes Fui outra vez E aí Notifiquei o prefeito Que Se ele não fizesse Ele ia promover Uma condição De lesa Patrimônio Lesa História Do maior apóstolo Que teve Naquela religião O prefeito Falou Mas eu não estou sabendo disso Tinha Uma secretária De outra religião Guardou Ele Mandou chamar O advogado Tales Pessoa maravilhosa E falou para mim Assim Doutor Nós vamos achar isso E estava na gaveta dela E imediatamente Ele Fez todo o projeto Fez a edição Do decreto Fez tudo 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 Levamos A tia Gorina Então foi um momento De muita felicidade Ele que ia Mandá-la embora Falei Não Isso aí Acontece A pessoa Está na outra faca Libratória São os ataques Das trevas Na memória De Eurípides Barçanuf Eu li no seu livro Que eu recomendo Espetacularmente Quem quiser conhecer Os detalhes Desse tombamento Eu recomendo Fortemente Vocês Comprarem Esse livro Ou buscarem Na internet Que é um livro Que conta e coloca Todo o processo Eu li todo o processo Achei incrível Que chama Tombamento Religioso Histórico Cultural Do patrimonial De Eurípides Barçanuf Apóstolo Da caridade Então vale a pena Você colocou Todo o processo E eu acho Que vale muito a pena Para os demais Outras Obras Que a gente tem visto A gente tem visto Ataques das trevas Também em Uberaba Nas obras De Chico Xavier Eu acho que Chico Está passando Por esses mesmos Ataques Que Eurípides Sofreu Lá atrás Desde quando Ele desencarnou Para manter Essa obra cultural Muitas pessoas Dizem Muitas pessoas Falam Que isso é besteira Muitas pessoas Falam Que isso é só Patrimônio É só Um conjunto De paredes Mas Você tem esse Mesmo pensamento Por que você Acha importante Realizar Esse tombamento Histórico Para a memória Para manter Por exemplo O que está acontecendo Agora com Chico Xavier Eu vou contar Para você Um fato Que Adequo A que você Acaba de falar Oswaldo Cordeiro De Mirassol Eu estava Almoçando com Chico E ele chegou Aí conversando E tudo Ele falou Chico Eu estive em Paris Aí o Chico Falou assim Você esteve lá No cemitério Pierre Lachese Ele falou Tive Estive no túmulo De Kardec O fez muito bem Quando o Oswaldo Foi embora Eu falei Tio Por que fez bem Por ter Filho Aí tem os resquícios Fluídicos Da pessoa Meu Deus do céu É profundo demais O que você acabou De falar aí É preciso que a gente Mantenha os tempos religiosos A igreja católica Não mantém Tem capela aí De mais de mil anos E tudo Então a gente tem que Valorizar essa obra Maravilhosa Da doutrina Porque Nós Vamos embora E deixamos tudo Para trás É preciso que tenha Uma continuidade Eu estou fazendo isso aqui Tem perguntas? Tem Sim Pode fazer primeiro O Dirceu Tem uma pergunta Aqui do Ari Rangel Aqui de Itabaté O nosso irmão Vivenciano E ele pergunta Assim a você Bom dia Querido irmão Dirceu Dizem que Chico Xavier Falou que Pela mediunidade Que tinha Eurípides Barzanufo Duraria pouco No corpo físico Procede essa informação? Sim Porque Segundo Chico Cada pessoa Que vem na terra É um recado De Deus Em forma De compromisso Quando termina O compromisso Vai embora E o compromisso De Eurípides Ele deu A vida Três vezes Em favor Do cristianismo Ele deu Como Rufo Como Marcos E como Eurípides Porque ele enfrentou A doença Até a morte O pessoal Que dava Apoio Na farmácia Pediu Para ele Deitar Ele estava Cambaleando Nem banho Tomava Para não perder Tempo Para cuidar Dos povezinhos Aí buscaram A vovó Meca A mãe dele E ela Ela teve Que fazer A autoridade Moral De mãe Para que ele Deitasse Mesmo Deitado Ele estava Receitando E tratando Os doentes Aí a gente Vai ver O tanto Que a gente Está longe A gente está Fugindo Da doutrina Aqui nós Não fugimos Não Os centros Espíritas Nossos Todos abertos O laboratório É aberto E todo mundo Tomando o nosso Remédio Preventivamente Para não cair E não Caiu Ninguém Então Eu acho Muito demais A doutrina Ela precisa ser Mesmo A gente está Vendo o que está Acontecendo No mundo Não podemos Correr de uma Pandemia Que tem Máscara Uma pandemia Que tem Vacina Não 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 podemos Não podemos E gente Eu quero Preparar até O último dia Diz seu Tem uma pergunta Aqui do nosso Amigo Marcos Sugai Lá de Santos Ele está Perguntando Aqui Curiosidade Como acontece No mundo espiritual A ajuda Para fabricar Os remédios E a pomada Tem equipos Ao lado dos Trabalhadores O senhor poderia Explicar melhor Isso para as pessoas Entenderem Lá na hora Que as pessoas Estão todas Reunidas Fazendo a pomada Como que a espiritualidade Age ali Naquele momento Vai rir Do que aconteceu Meu pai desencarnou Em 1985 E eu tenho Por ele Uma gigantesca Afinidade Mesmo porque É um espírito De muita evolução Pai De oito Filhos Nunca teve Uma casa De morada E nem o ponto Da farmácia Tudo Aluguel Quando ele desencarnou Eu Eu Tinha um Pavor de morrer E chegar do outro lado E falar Cadê meu pai? Aí um bisneto Seu Eu achava isso Assim Para ser honesto Não concordava Eu queria Quero abração Aí um dia Eu cheguei Falei para o tio Você sabe Que eu tenho Não precisa Quando você estava Junto com o Chico Não precisa completar Ele olhou para mim E falou assim Não precisa ter medo não Seu pai Vai esperar você E todos os seus irmãos Porque ele tem mérito Para isso Também do jeito Que você faz Para ele Olha o tio Ele tinha pedido De cabaça margosa Eu não orava Pai nosso Nada de O cabaça margosa Segura na mão Do homem Do outro lado E eu de cá Porque esse é o caminho Mas tio Claro A entidade espiritual Gosta da intimidade Meu Deus Que coisa linda Tio Então eu queria Que o senhor Soubesse Que ele Traz as formas Para o senhor Ele tem tanta Mediunidade Que ele recebe Dos espíritos superiores E traz até você Tanto é Que a fórmula Para Allan Kardec Que é de Covid Saiu em fevereiro Do ano passado Com 21 plantas Aí a gente vai ver Que nós Não temos A menor condição De fazer um remédio Não tem É tudo Feito pelo alto Aqui a gente Está materializando O que eles Elaboraram do outro lado Não há Ninguém tem Essa mediunidade Mediunidade Para isso É só Chico Eurípico Então Para dizer Fora disso Nós tropeçamos Na nossa Mediunidade Nós não temos evolução A altura De fazer qualquer coisa O nosso colírio Doze plantas Cura Mas cura mesmo É Vai me chamar Aquela doença Que cega os olhos Esqueço o nome Na memória Glaucoma 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 Cura mesmo Tem uma Tem uma 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 fórmula Aqui Que chama É Olha aí Essa Essa fórmula A mulher Que não consegue Consegue engravidar Engravida É o Vitano Tanto é verdade Tanto é verdade Que em Goiânia Uma senhora Deu à luz Ela Lutou muitos anos Para ter filho E não teve E aí tomou o remédio E teve Aí o marido Queria colocar o nome De Vitano E ela A mulher Me ligou Falei Não faz isso não Coloca outro nome De um apóstolo Marcos Paulo É A gente brinca A gente brinca Porque a gente A gente ajuda Aqui também No trabalho Quando tava também Antes da pandemia Trabalho de cirurgia espiritual Lá no Recando de Luz Manchela O Edson Barbosa Deve estar ouvindo a gente O médico cura Mais de 30 anos Quase 40 anos Fazendo cirurgia espiritual A gente brinca Que o Recando de Luz Manchela Também é É um lugar Que quer ter filho Vai lá pro Recando Faz cirurgia espiritual Então você vê como A espiritualidade Ajuda também Com esses medicamentos E o Vitano É também O Vitano É o que faz tudo A espiritualidade É que faz tudo É Pelo contrário Tudo vem de lá pra cá A gente É Com a autorização De Jesus Fazer Diz Seu Tem um problema Que dá aí Na gente Principalmente quando a gente Tá atendendo A certa idade Que É meio complicado A medicina Enrola pra caramba Não consegue ajudar A gente Que é o zumbido No ouvido Que parece ter uma Panela de pressão Na cabeça da gente 24 horas Aqui por exemplo Tem dois Eu e o Carlinho E o Rui Também Os três Tem Essa panela de pressão Na cabeça Que fica aquele O tempo todo Tem algum A espiritualidade Já passou algum remédio Pra isso Ou a gente vai ter que Aguentar o tranco Até desencarnar Não 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 Procura numa farmácia De manipulação Manipular Gicobiroba 125 miligrama Uhum Duas cápsulas por dia É Isso tem Não Ela Dilata os vasos Sanguíneos O Gicobiroba E ajuda Acabar com isso Acaba logo Ô Você vê E a gente não precisa Pagar nada Por essa receita Agora que você deu Porque Mas Tendo um tempinho Hora pro velhinho Mas Vocês são maravilhosos Vocês são maravilhosos Porque a gente É bombarde Essa noite Olha meus olhos Legal É isso Odisseu O Aécio César Tem uma pergunta Ele é lá de Sete Lagoas Enquanto que a medicina tradicional Direciona seus remédios Para o corpo físico Pode-se dizer que as plantas medicinais Alcançam o espírito? Grato Do ano de 1900 Na Rússia Um cientista Que o nome dele é tão difícil Que eu não dou conta de falar Ele fez uma pesquisa Sobre A sinergia Da planta E Ficamos impressionados A planta Tem vida A planta Recebe amor A planta Assimila A vibração Amorosa Da gente E ela Traz Traduz pra gente Porque é um ser vivo Tem célula Tem tudo E tem amor Com aparelhos de alta sensibilidade Ele pegou a planta E colocou água Fervendo a raiz A planta chorou E ele gravou isso Então a planta Ela interliga com a gente Como se fosse uma parte Do nosso corpo Porque é Nós passamos nesses estágios todos Esse livro aqui Cosmogênese planetária Fala Tudo isso Vale a pena comprar Viu gente Não é que eu queira vender Não Porque os direitos autorais Pertencem tudo ao grupo Esta obra fala Que a gente passou Por todos os estágios Porque Se no livro dos espíritos Na pergunta 30 Fala Que a natureza É feita de um só elemento Aí pra entender isso A gente tem que ver Que tem um estado vibracional Desse elemento Que vai multiplicando E passando por estágios Assim Toda essa cadeia De minerais Que tem na terra Mais de 100 elementos É o fruto de um só E vai evoluindo Por que que Deus Não colocou Todos os princípios Fintoterápicos Numa só planta Porque cada planta Tá num estágio Evolutivo E o nosso organismo Precisa Da soma De todos esses Porque A defesa Do nosso organismo Está nas usinas De força Que estão dentro Da célula Que são as mitocôndrias E essas mitocôndrias Têm que ser Aceleradas Por 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 Plantas medicinais Que nos dão A proteção Uma delas Principal É a curcuma Que a gente A nossa curcuma Que é a longa Da Índia A gente Usa também O açafrão Tem que colocar A pimenta preta No açafrão Ou na cúrcuma Para que ela liberte A curcumina Que é o princípio ativo É o mais poderoso Antirradical Que existe Então tudo isso Vem das plantas A medicina Está muito atrasada Ela esqueceu Que nós temos Que estar junto Com a natureza Junto com as plantas Quando um animal Na fazenda Adoece Ele vai Morder Ele Um cachorro Um animal Nosso Ele vai comer A grama Porque ali Tem princípios Fitoterápicos Que vão ajudar Na verminose E em outros processos Um cavalo Foi deixado Não, perdão Foi um boi Largado Para morrer Para morrer Num lugarzinho Uma fraqueza Total Passados uns dias O fazendeiro Foi lá Foi O boi Está perfeito Está bom demais Tinha uma moita De tanchagem De uma planta Altamente Anti-inflamatória Perfeita E o boi Comia Aquela planta Então Nós precisamos Muito Nos aproximar Do reino Vegetal Aconteceu Eu estou passando Agora por um momento Infecção Urinária Qual é o remédio Que você dá Para a gente Fitoterápico Nós temos um remédio Chamado Rins Aí Eu vou te dar O meu celular Particular Aí você me passa Nome Endereço CEP CPF Que eu te mando E é uma maravilha Viu Vou te falar Qual que é 64 Não Não Peraí Se você fizer isso Vai Se fizer isso Vai Vai aparecer Todo mundo Dirceu Vai por nós Depois Que importância Não Nós temos dois funcionários Tem dez funcionários No laboratório Não Mas Eu tenho o seu celular Eu tenho o seu celular No whatsapp Pode mandar 64 992595252 Eu amo vocês Pessoal Por favor Use com moderação No site Tem todos No site Esse site Que tem aqui Tem todos Os medicamentos Vocês podem Entrar no site Tem distribuidores Também Então vocês podem Entrar Pedir pelo telefone Que eu passei Também pelo site Entrar aqui Tem os contatos E também tem Formulário No site Que você pode Mandar pelo site Não sei se tem Pessoal recebendo Talvez Mas lá tem Dizendo todos Os medicamentos E tem um formulário Que vocês podem Também pedir por lá Tá bom Então Fiquem Tem bastante opções Para não encher A caixa Nós temos uma farmácia Em Campinas Legal Talvez E nesse site Que a gente mandou Que eu pus aqui Para vocês Tem Todos os contatos Dos distribuidores Pode ser que tenha Um distribuidor Mais próximo De vocês Da cidade de vocês Tá bom Vamos para o momento De gavale Aqui Uma amiga minha Passou o whatsapp Estava dizendo Que ela quer um remédio Para o machucado No joelho também Porque ela saiu Correndo para pegar Uma caneta Para anotar o telefone E bateu o joelho Na parede Eu correndo Para buscar a caneta Bateu o joelho Na porta Parece uma coisa assim Uma pomadinha Hoje a gente passa A pomada Para ela aqui O joelho É o teurípico Diz Nós vamos passar Nós vamos passar Uma mensagem Agora A gente tem Um momento De gavale Aqui Que é o momento Do nosso patrocinador E essa mensagem Que nós vamos passar Hoje É na voz De um grande amigo Seu E depois você Comenta essa mensagem Para nós Jesus Jesus Kardec E nós Acabou No ar Contos Histórias E mensagens No oferecimento De gigavale atacado O depósito De seu depósito Se Jesus Considerasse A si mesmo Puro demais A ponto de não tolerar O contato Das fraquezas humanas Se acreditasse Que tudo deve correr Por conta de Deus Se nos admitisse Irremediavelmente Perdidos Na rebeldia E na delinquência Se condicionasse O desempenho Do seu Apostolado Ao apoio Dos homens Mais cultos Se aguardasse Encosto Dinheiroso E valimento Político Afim de realizar A sua obra Ou se recuasse Diante do sacrifício De certo Não conheceríamos A luz do evangelho Que nos Descerra Caminho A emancipação Espiritual Se Allan Kardec Se Allan Kardec Superestimasse A elevada Posição Que lhe era Devida Na aristocracia Da inteligência Colocando honras E títulos Merecidos Acima das Próprias Convicções Se permanecesse Se permanecesse Se permanecesse Na expectativa Da adesão De personalidades Ilustres A mensagem De que se fazia Portador Se esperasse Cobertura financeira Para atirar-se A tarefa Se avaliasse As suas dificuldades De educador Com escasso Tempo Para Exposar Compromissos Diferentes Do magistério Ou se Retrocedesse Perante as Calúnias E injúrias Que lhe Insaram A estrada Não teríamos A codificação Da doutrina Espírita Que complementa O evangelho Integrando-nos Na responsabilidade De viver Refletindo em Jesus E Kardec Ficamos Sem compreender A nossa Inconsequência Quando nos declaramos Demasiadamente virtuosos Ocupados Instruídos Tímidos Incapazes Ou desiludidos Para atender As obrigações Que nos cabem Na doutrina Espírita E isso porque Se eles O mestre E o apóstolo Da renovação Humana Passaram Entre os homens Sofrendo Dilacerações E exemplificando O bem Por amor A verdade Quando nós Consciências Endividadas Fugimos Fugimos De aprender E servir Em proveito Próprio Indiscutivelmente Estaremos Sem perceber Sob A hipnose Da obsessão Oculta Carregando Equilíbrio Por fora E loucura Por dentro São nove horas e quarenta e oito minutos Desceu O que você pode dizer Dessa mensagem linda Do seu grande amigo Chico Xavier Em 1997 Eu cheguei na casa dele E ele falou pra mim assim Meu bilhete chegou Aí eu fiquei olhando Falei assim Eu lembrava daquela passagem Que o pai dele Vendia O bilhete de loteria E que o pai falou Olha eu estou indo embora Lá do outro lado Eu vou segurar a roda Você compra um Uma fraçãozinha Comecei pensando nisso Ele falou pra mim Não é isso Que o senhor está pensando Eu estou indo embora Tio Não vai não Filho Eu estou com Dois por cento de audição Um por cento de visão Zero por cento de locomoção Cem por cento de dor Isso ainda me impede que eu fique Penal antigo É que depois eu não vou ver o senhor mais Por que o senhor fala isso? Por causa da diferença de evolução Mas o senhor tem que parar de evoluir E me puxar Porque senão Vai pra quatro mil anos Aí ele olha pra mim e fala Filho Você está junto comigo Pertence a minha família Deus dos doídas Aí agora eu entendi Por que eu chorei tanto No encontro nosso Porque ele tomou o caminho de Jesus Eu tomei outro caminho E estava sofrendo por causa disso O amor dele pela nossa pessoa Foi a ponto de esticar a mão E falar assim Por que você demorou dessa vez? Foi uma vez que eu demorei uns 60 dias Ah, tive problema O problema a gente tem todo dia Eu gostaria que o senhor soubesse Que você é um dos meus amigos E botou, estendeu a mão Como se eu fosse um dos dedos da mão dele Eu disse Tio, o senhor está valorizando muito a minha pessoa Eu valorizo porque você é fiel Bom, isso é verdade, tio Eu dou minha vida pelo senhor Ele falou Eu sei disso Aí Falou muitas coisas, né Pra mim Quando foi em 2001 No hospital Lá em Uberaba Ele estava em estado Praticamente terminal O prédio todinho cercado de policiais Eu saí daqui E saí desesperado E fui E quando eu cheguei na porta do hospital A polícia não deixou Eu não gosto de falar isso não Mas Eu tenho uma certa facilidade de desdobramento E materialização Aí eu senti que fui desdobrado E materializado No andar que ele estava E fui direto pra enfermaria Pra UTI Aí quando eu cheguei O doutor Taan Falou Doutor O Chico falou Antes de entrar em coma E quando o senhor chegasse Que era pro senhor segurar na mão dele Eu segurei na mão dele Quando eu olhei Que ele estava acabando Eu fui sentar na sala de espera Com o doutor de Norá Eurípides E umas duas senhoras Que eu não lembro mais Chorando Todo mundo chorando Daí um pouco Doutor Taan Entra e para o doutor Liceu O Chico Melhorou O Chico melhorou Os recursos Dele Estão Voltando todos O Chico é Chico Doutor Taan Foi quando aquelas duas entidades Entraram Que foi registrado Na mídia Emmanuel E Maria João de Deus Mãe de Chico O cérebro leitivo O medicamento espiritual Para ele E quando foi Logo mais Ele falou A qualquer hora Agora vamos embora O brasileiro gosta muito de chuva Vai ter uns três dias de chuva Eu vou Picar a mula Que é um Um provérbio Que usa muito Em Minas Gerais Vamos embora Feitio Não vai não As estradas Não estão boas Vai vir muita gente Foi mesmo Ah, mas vai ter uma festa aí Nessa festa Todo mundo Estará comemorando O Brasil inteiro Eu nunca imaginei Que era a Copa do Mundo E ele foi embora Estar lá junto com Jesus Como eu falei isso pra ele E ele falou pra mim Não, meu filho Não vou ficar no No gabinete de Jesus Não Que a última pessoa Que Que A última vaga Para lavar as Latrinas Já foi contratado E te Me engana Que eu gosto Então você vê assim É uma sintonia Muito grande Nós fomos Máximos Servo de Lívia Lá Naquela obra Há dois mil anos Na casa Do senador Trabalhamos Como Lívia não gostava E falava escravo Mas falava servo Quando foi cuidar de Flávia Filha deles Vamos Rodrigo Fazer Encerrando o Giga Vale E Sorteio Sorteio São Nove horas e cinquenta e cinco minutos Já Nos cinquenta e dois minutos A gente tem que ir para o sorteio Do Instagram Então a gente está com o sorteio Do livro A Casa da Marcela Então Para o pessoal que está aqui Eu vou soltar aqui Porque aí a gente A gente tem parado com os sorteios Durante a A pandemia Mas é um oferecimento Da livraria Casa do Caminho Que já está funcionando É isso Rui? Está funcionando Legal Cívico Abigail Ela pediu para que A gente fale Que a livraria está funcionando Ah bacana É da uma Às quatro horas da tarde Ótimo Presencial já lá Aberta Legal Bacana Então a gente vai sortear Lembrando também Que quem faz aniversário De quarenta e cinco anos É a Maquim Maquim Nossa Maquim Está comemorando Quarenta e cinco anos Legal Um trabalho Com o Márcio Osmar E Abigail São os três pilares Lá da Maquim E que estão conosco aqui Ajudando o programa Vem se escrita Desde o início também A gente agradece muito Esses amigos queridos E a Abigail Agora passou a nos ouvir Porque ela tinha dificuldade Para entrar na web Agora não Agora tem facilidade Viu Abigail Um bom dia para você Para o Osmar E para o Márcio Bacana Bacana Vamos colocar Não Estamos no sorteio Ah legal Então é só colocar aqui Para o pessoal ver Qual é Que é esse aqui Então está aí o livro A gente vai sortear agora Ao vivo Para quem entrou Para quem comentou O pessoal que comentou Esse post Infelizmente Durante a pandemia A gente Está fazendo sorteio Somente pelo Instagram Mas aí o pessoal Para participar O único requisito É comentar Um amigo Que são dois livros Que a gente vai sortear Agora E para quem comentou Para quem participou Então o pessoal aqui A gente teve bastante Participação Comentário E também o requisito É que a pessoa Esteja curtindo O nosso Instagram Vivência Espírita Então a gente recebeu Mais de 300 comentários A gente tem usado Aqui uma Uma ferramenta Deixa eu mostrar Aqui para vocês Que é esse sorteio Grand aí Então são mais de 354 comentários Comentários A gente filtrou Aqui somente Para não ter comentários Repetidos Então foram 319 comentários E a gente vai sortear Agora A pessoa Que vai ganhar Esses dois livros E quem vai ganhar É a pessoa Que comentou E a pessoa Que ela indicou Também Então está aí na tela Não vai aparecer aqui Não Rodrigo Na televisão? Não Apareceu aí na tela Está já direto para eles Então quem foi Sorteada Foi a Claudinha Ribeiro Foi sorteada Que é um 20 assim Da gente Você viu que o sistema É automático A gente nem põe Então foi a Claudinha Ribeiro Aí a gente verifica aqui Coloca aqui Para verificar Se ela está seguindo a gente Que é como requisito Está sim Seguindo a gente Aí a Claudinha Ribeiro E a pessoa Que ela Indicou Foi a dona Brava aqui Que a gente vai entrar Em contato Estou com a Claudinha Ribeiro Pelo Instagram E vai enviar para ela Os dois livros Parabéns E o próximo A gente vai sortear Qual livro? Já decidiu Ou não? Ainda não A gente vai definir O próximo livro Será Entre os dois planos Também Dos autores Aurelio Augusto E Marcela Cassal Também Que é o segundo livro Da Marcela Esse aqui é o primeiro Onde Floresce a Esperança E o próximo Nós vamos sortear O segundo livro dela Que foi lançado Em 2019 Que é o Onde Floresce a Esperança Bacana Então até o final Do dia de hoje A gente põe lá o post A gente não colocou ainda Do próximo sorteio Que aí vai ficar Durante todo o mês E no próximo No último programa do mês A gente sorteia aqui ao vivo Que nem a gente fez agora Então vamos para os aniversariantes Claro Só lembrando Se a Claudinha estiver ouvindo aí A gente Claudinha Ou nos vendo Faça o nome da pessoa também Que você Para a gente Para a gente fazer a dedicatória dos livros E como você está lá na AME A gente leva os dois livros para você Legal Tomara que seja a mesma A Claudinha Ribeira É pela foto que você colocou ali Aqui ó Você vê aqui É essa dela A Claudinha e o Carlão Que estão aí Que é o marido dela Legal Bacana Então vamos lá Para o aniversário A Claudinha Nem quando ela foi Para São Gonçalo do Amarante Lá em Natal Ela deixou de nos prestigiar Nos ver Olha só São Gonçalo do Amarante É aquele lugar Que fizeram o aeroporto Mas não tinha jeito Não tinha estrada Não tinha estrada Para chegar E agora estão devolvendo O aeroporto Porque não tiveram condições De manter Então vamos lá Vamos para os aniversariantes Então Quem faz aniversário hoje É a nossa grande amiga Nicola Tair Nicole Taira Filha da nossa querida amiga Lá do Paulo de Tasso Que é a Giovana No dia 29 A Renata Baruel No dia 1º De Julho Rogério de Andrade E tem o seu grande amigo Que faz aniversário também No dia 1º Qual que é O Walter Augusto Nosso grande Walter Augusto Da WS Que é o patrocinador Desse momento O Walter faz aniversário Dia 1º E lembrando aqui Também quem faz aniversário Dia 30 É a Rosana Da Casa da Marcela E dia 30 também O Souza Lá da Colmeia Quem faz aniversário Também de nascimento Nessa encarnação Mas já está no plano espiritual Nosso amigo É o Delibasto Poxa vida Essa noite Eu sonhei com ele Sonhei que a gente estava Dando umas voltas Lá para o lado da Vila Emo Você que quiserem Estar lá para o lado Da farmácia comunitária Não sei o que a gente estava fazendo Porque associei uma coisa Com outra Ele gostava muito de remédio Então Mas ele trabalhava ali perto É também Então dia 5 Seria o aniversário de nascimento É o aniversário de nascimento Do Hélder Tem mais alguém Rodrigo? Aqui Aqui Deixa eu só pegar aqui Quase lá Chegou Aqui a gente tem a Rosana Rosana Figurelli Dia 26 Dia 26 já foi Dia 26 já foi Que foi a Sandra Regina Monteiro também Então a gente deseja Feliz aniversário A todos vocês Então Vamos voltando Voltando E Tem perguntas Tem sim Faz aí Calinço Porque nós já estamos No limiar aqui A Valéria Cordeiro Pergunta a você Dirceu Por gentileza Existe remédio Para a taxia? Olha Eu penso assim Que nós temos medicamento Para todas as enfermidades Aí é preciso que a pessoa Porque a fitoterapia Não é como a alopatia A fitoterapia Ela é mais longa É preciso que a pessoa Toma o medicamento Três vezes ao dia Antes do café Antes do almoço Antes do jantar Porque há um pique metabólico Que dá uma Interseção Com os efeitos Fitoterapicos E usando a mais prazo Dois meses Três meses O efeito é Fora de série Tanto é Que eu fui cometido Do covid O médico daqui Falou Vai embora Para Goiânia Seus pulmões Já estão tomados Quando eu entrei Em Goiânia No hospital maior Hospital de Goiânia Que é o RAC Lotado de gente Eu tinha Dado entrada Na portaria Citou meu nome E o médico Passou aqui As orientações Todas Eu falei Para minha esposa Rosana Vamos embora Agora Para Goiânia Não Vamos embora Cheguei aqui Muito mal Muito mal Tomei Tomei o nosso Medicamento E daí Passados uns dias Voltou A enfermidade E ela Porque você parou Tomar remédio Não é verdade Voltei a tomar Graças a Deus Estou aqui Isso aí No caso desses Melhor entrar em contato Com vocês Com o laboratório Aquele telefone Que nós demos O 64 Eu atendo o dia todo Certo 9 Só para repetir aqui 9 9925 5252 9 9925 5252 O DDD É 64 Então de repente A pessoa liga para lá Não Esse é no caso desse Ela falou de outro negócio A taxia De repente liga para lá Conversa O pessoal indica Algum remédio interessante Porque as pessoas Têm alguns problemas Assim que a gente Não tem nem ideia Do que que é Por exemplo Eu não tenho nem ideia Do que que é Né Algum assim E a gente não pode Mesmo saber Mas com certeza O pessoal do laboratório Sabe E pode indicar As variações Como o Disseu Está falando aí É Vamos Mais perguntas Galinho Não Jorge Só deixa eu fazer uma pergunta Para o Disseu Disseu Aonde Pode ser encontrado Os seus livros Porque você Diz que tem 15 livros editados Aonde as pessoas Podem adquirir esse livro Olha Na Eu penso Sim Na Amazon Submarino Lojas americanas Magazine Luisa E vai encontrar O mais importante É esse da Amazon Que é esse livro Esse livro Não pode ficar sem ele Porque isso é obra-prima Só Abaixa um pouquinho Qual que é o nome desse Não disseu O nome dele é Natureza Farmácia de Deus Porque ele traz a planta O nome científico O nome popular Onde encontra A hora de banhar a planta Qual o local da planta Que tem a concentração fitoterápica Se é nos aslenhosos Líberos lenhosos Se são nas folhas Nas sumidades floridas É o único livro Que traz tudo E pra que Qual doença Qual enfermidade Vale a pena Vale a pena Eu posso fazer propaganda Porque os direitos E é grande o livro Esse livro é grande É um livro grande É muito grande É um livro grande Estou vendo aqui Pelo preço Aqui na internet 400 páginas 400 páginas 387 páginas Deve ter bastante Foto colorida Todas coloridas É Então é um É um Não é um livro É um É um Medicinal Legal De plantas Medicinais Legal Bacana Ajuda também na obra A venda dos livros Nunca fiquei Com centavo Tudo pra obra Na loja americana Na loja americana Tá 94 reais Americanas? É Na loja americana Ah É Na loja americana Tá É o mais É o mais em conta Então Então na loja americana É o que tá mais em conta Vou botar o link aqui Pessoal Realmente Porque eu vi aqui Por 120 150 reais Esse tá 94 reais É É Pode saber se tem né Tem 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 Legal É porque eles colocam Os preços Mas depois não tem Bacana Coloquei aí no No youtube Coloquei também no No Pra todo mundo aí Então vou colocar no whatsapp Ô Jorge Aniette Roma Tá dizendo que dia 30 de junho Agora É aniversário de desencarne Do Chico Xavier É Rodrigo já tinha corrigido aqui Obrigado Aniette Verdade Dia 30 né É No dia que o Brasil Tava muito feliz Porque o Brasil Tava sendo Campeão do mundo Campeão né É É O Chico Xavier Tava partindo Pra pátria espiritual Como ele dizia No dia que ele partiu Ele quer ver o Brasil Todo feliz né É claro que Que O movimento que ele pensava Que não ia ter Porque o pessoal Ia tá pensando em outra coisa Tudo bem O Brasil foi campeão Mas todo mundo A A A A quantidade de gente Que se envolveu também Pra Se despedir do Chico Foi Inimaginável assim Até E eu acho Eu queria aproveitar O comentário da Yolanda Que entrou aqui A Yolanda que tá lá Em Uberaba Ela Ela comentou aqui Me fugiu Mas tá aqui ó O grupo espírita Casa da Prece Hoje está fechado Em Uberaba Por visitação Tudo foi retirado Lá de dentro Né Eu sei que É assunto chato A gente falar Mas a gente tá falando De Chico A gente tá falando Da homenagem dele De 30 anos Mas a gente tá vendo Os espíritas Pelo mundo inteiro Pelo Brasil inteiro De braços cruzados Vendo Uberaba Destruir Uma obra Vamos dizer assim Não destruir Porque tombaram Né Mas tiraram tudo Lá de dentro E levaram pra casa É Do Bom Não vou falar o nome Porque ele tá processando Todo mundo né E isso a gente sabe Que não é uma atitude espírita Né Isso aí Nem Os espíritas nem se defender Judicialmente Que a gente vê o caso De Chico Xavier Contra Humberto Campos A família processou ele Ele não se defendeu Eurício Barçano foi processado Ele não se defendeu E a gente vê uma pessoa Que tem os seguidores ali Que são os trabalhadores Do grupo da prece Levando Todos os Os imóveis De dentro do centro espírita Casa da prece Pra casa dele Né Desse Desse dito Que se diz Filho De Chico Xavier E que Juridicamente Já foi comprovado Que não é filho Nem adotado Ele foi Pela carta Que o Chico Emitiu Mandou pra Pra manchete Comprovando Que ele não é filho dele Né Então É somente Uma pessoa Que ele tem muito carinho O Chico teve muito carinho Por ele Por ter cuidado dele Por muito tempo Ou seja Era um cuidador Dele Né Então Mas Eu acho que nós Espíritas Precisamos sim Se mobilizar Pra defender A memória De Chico Xavier Como O Dissoube Della fez Com a Igorina Com a memória De Eurício Barçanufo Né Então Lá na Chácara do Triângulo Que hoje A Chácara do Triângulo É uma das únicas Referências Que a gente tem Da essência De Eurício Barçanufo Vinculada A Chico Xavier Né Então A gente Precisa sim Cobrar De Uberaba Cobrar Dos Centros Espíritas De Uberaba Que estão escutando A gente agora Pra agirem Né Agirem no sentido De tentar Manter os trabalhos Tentar manter Essa memória Do Chico Tentar manter As reuniões Lá dentro Se a gente Se não tem dinheiro Pra comprar os imóveis A gente faz uma campanha Nacional E a gente compra Os imóveis Compra a cadeira Assim como o Chico Tinha amigos E compraram Que nem aqui No Centro Espírita Maria João de Deus Que foi através De Chico Que compraram As cadeiras Do centro Que foi o Roberto Carlos Que comprou Os bancos Os bancos Do centro Foi comprado Por Roberto Carlos Porque o Chico Indicou Pra que Foram Comprados Por que a gente Não pode fazer o mesmo A gente se mobiliza Aqui no Brasil inteiro Compra cadeiras A gente recolaca A gente recoloca tudo Lá no centro E reinicia o trabalho Lá De dar continuidade Como o Evangelho Das nove horas Então eu acho Que a gente Precisa sim Se mobilizar Ajudar A Yolanda A Yolanda está sozinha Lá em Uberaba Fazendo isso Brigando com todo mundo Pra tentar Voltar os trabalhos No grupo da prece Que foi um grupo Que o Chico Xavier Montou com tanto carinho E vergonhosamente Os trabalhadores E os Desse centro espírita Deixaram Deixaram Fazer o que fizeram Ah, transferiu De um lugar Pra outro lugar Mas continuou os trabalhos Sabe que isso Que era o que Chico Xavier queria Então fica aí Essa Mas não precisa disso não Eu tenho Eu tenho empresário Em São Paulo Que falou pra mim Vai lá e passa o chapéu Paga o que ele quiser Empresário Dono de uma empresa Grande de São Paulo Muito amigo meu Eu fiz isso Peguei muita gente Uberaba E ele não quer E ele falou pra mim Que não vendia Pra esquina Eu caí na Esse homem É esquina Eu falei É Ou então Um beijo pra esquina Olha Então a gente vê Tadinho Que ele está Pelo menos A gente tem visto A mobilização Foi uma batalha Porque antes ele queria Vender pra uma farmácia Vender pra outra coisa A gente A gente Denunciou aqui A gente denunciou aqui Vocês fizeram um trabalho Acho que o Brasil inteiro Se mobilizou E conseguiu convencer A prefeita De ir lá E tombar Então eles tombaram Mas como foi tombado A chaca do triângulo E continuou o trabalho religioso Por que que lá Não pode Isso é doutrina Isso é que é importante Pertencer Na doutrina Agora ela vai ser Ponto turístico E ninguém sabe Aonde vai parar Então fica Fica aí Pra reflexão De todos O Rodrigo Vamos O Dirceu Abdala Foi atacado Por um advogado E ele foi se defender Com um abraço Foi responder Com um abraço Isso é que é genial Da humildade desse irmão Vamos Dirceu Nós vamos encerrar aqui Eu vou me despedindo aqui Nós E por último A gente passa a palavra Pra você Fazer suas conclusões finais E fazer uma prece Pra gente Tudo bem? O Jorge Tá Então nós vamos Fala Calim A Mariângela Pintos Gonçalves da Costa Que acho que é a mamãe do Rodrigo Pediu Pra avisar o Rui Que ela editou No WhatsApp A receita do chá Que cura a infecção urinária Receitada pelo Nosso querido irmão Dirceu Abdala Viu Rui? Obrigado Mariângela Nossa grande companheira Na realidade Foi o Juninho Foi o Juninho Quando ela esteve lá no Juninho Lá em Uberaba Do Dirceu vai ser outro Que o Rui vai ligar pra eles Ou pode ser até Que seja parecida Mas é Aquela Aquela passou Foi a do Juninho Quando ela esteve lá em Uberaba Que é um grande amigo nosso Gente muito boa também O Juninho Tem uma farmácia muito bacana Lá em Uberaba também Vamos Vamos então Eu já vou me despedindo de vocês Posso ensaiar aqui Minha despedida? Tudo? Pode Tchau pra vocês Disseu Para você um grande abraço Aquela preocupação Que você estava Eu não sei se foi ontem Ou sexta-feira Nós ficamos lá Trocando mensagem Você viu que não é nada disso Que a espiritualidade Atua muito Sobre nós Aqui do Aqui do estúdio E também Nos outros entrevistados Que nós Temos Convidado aqui No nosso programa Um bom dia Para você E eu vou entrar em contato Logo que eu chegar em casa Eu entro em contato com você Para a gente Para você me passar Esse medicamento aí Que eu estou precisando Eu queria só dizer Um fato maravilhoso Você fala daqui a pouquinho Deixa a gente se despedir Que aí a gente já A gente deixa Posso falar A gente deixa Para você por último aí Tá bom? Aí você fala As suas considerações finais Também Nós gostaríamos de agradecer A toda a família Vivenciana Ao Rodrigo Ao Jorge Ao Rui Ao nosso querido Irmão Dirceu Abdala Que por essa conversa Maravilhosa É um papo de amigo Que nos faz Lembrar Que somos companheiros De caminhada E nos emociona A cada vez Que você Começa a falar conosco Sabe, Dirceu? É reencontro de almas Isso nós temos a certeza Desejamos a toda a família Vivenciana Um bom domingo Aquele almoço Com macarronada Aquele almoço De macarronada Com frango Para quem Está acostumado Foi ontem Na casa do Jorge Foi ontem E é maravilhoso Gente Que fiquemos todos Na paz Na luz No amor De Jesus Um domingo Abençoado No seu livro Eu já tinha lido E mesmo assim Eu me trouxe Informações novas Então Saber aí Que o Capitão São Roque Ele era parente Do Marquês De Do Marquês De Távoras Então pra mim Acho que foi Foi uma informação Que eu nunca Tinha ouvido falar E eu acho Que essa pesquisa Que o senhor fez Nos traz Muita informação nova Vale muito a pena Ler essa biografia E os demais livros E eu fico muito feliz E honrado De estar recebendo O senhor aqui Todos nós Aqui também O Jorge comentou E também Agradeço aqui Os nossos ouvintes A gente pede desculpa Por não poder comentar Fazer todas as perguntas Todos os comentários A gente recebeu Uma chuva aqui De comentário Então a gente Agradece muito A participação De vocês Os nossos amigos Aqui também Retransmitindo E convidamos O próximo programa A gente esqueceu De falar Jorge A gente esqueceu De falar Qual é o próximo Convidado Da semana que vem Quem que é A Gisele Quem estará aqui Conosco A semana que vem A Gisele De Itaberá Nossa amiga Gisele Qual que é o tema Rui? O encontro E desencontro Em nossas vidas O encontro E desencontro Em nossas vidas A Gisele Que adora O Chico Xavier Também Fala bastante Com certeza Ela vai Contar muita história Ah claro Ela e o Rivail Nossa O Rivail Quando tem o nome De Rivail Você não precisa nem Perguntar se é espírita Se o pai e a mãe Era espírita Com certeza É porque era E também Segura aí Que ela vai te convidar Com certeza Para participar Lá Já pediu o contato Dele também E aí Obrigado Então até o próximo programa Que é às oito Que a gente vai estar Vai ter a Gisele E o Rivail Participando com a gente Dirceu Eu vou pedir para você Fazer as suas considerações Finais Falar aquilo Que você estava querendo falar Falar aquilo Que você estava querendo falar Faz as conclusões finais E faz uma prece Para a gente Por favor Foi o seguinte Foi o seguinte Ele pediu Ele pediu que a gente Fosse com ele Na colônia Santa Marta E No estado de Goiás Proximidade Goiânia Nós saímos daqui E fomos a Araguari Pegamos o tio urbano O senhor Neftalim E o Chico Saiu de Uberaba Para Com o motorista O senhor Tominho Para a gente Almoçarmos juntos Em Catalão Aquela felicidade Tão grande De sentar os cinco Juntos Saímos Em dois carros Para ir Senador Camendo Onde tem a colônia Do Santos E dirigindo Eu perguntei Tio urbano O senhor pagou o almoço Ele disse Não Olhei para trás E falei Tio Neftalim O senhor pagou o almoço Não Então vamos voltar lá Que nós não pagamos o almoço E voltamos Chegamos Perguntei O garçom Fala com a moça do caixa E eu falei com ela Ela falou Não Aquele senhorzinho De paletó pagou Nossa Bom Como Entre Voltar E tudo O carro do Chico Distanciou Mais de 150 quilômetros Ali Chegou na colônia O carro Do tio Chico Que estava Ficou do lado de fora Debaixo de uma mangueira Sem entrar na colônia Esperando a gente Eu parei o carro atrás E fui até ele Feitinho O senhor pagou o almoço Para nós Ele olhou para cima Com o rosto mais lindo do mundo Os olhos brilhando de amor E disse Para os amigos Sempre o melhor Senhor Jesus Ontem No culto do evangelho À noite Nós rogamos A intercessão De doutor Bezerra de Menezes E do senhor Para que pudéssemos Trabalhar com esses amigos Maravilhosos Que nos escutam Não podíamos pedir Ao tio Chico Nem a tia Por que iríamos falar deles Senhor Eu vos agradeço Pelo dom da vida Pelo perfume Das flores Pelo cantar Dos passarinhos Pelos idosos Que tropeçam Pelas mães Que amamentam Pelos médicos Que cuidam de nós Pacientemente Pelo grupo de enfermeiras E por tudo mais Senhor Por tanta gente boa Na terra Eu quero agradecer A misericórdia Do dom da vida E pedir ao senhor Que beije o coração Desses irmãos Que abriram Esse espaço Para nós Outorgando-lhes O amor celestial E as bênçãos divinas Da luz Do senhor Jesus Obrigado senhor Obrigado Muita paz Amanhã é dois de abril Data de muitos louvores No jardim do coração Onde crescem tantas flores Entre elas com carinho De tantas quantas houver Olheremos a mais vela Para Chico Xavier Embora todos saibamos Que dessa flor reluzente Não guardará para si Uma pétala somente Com sorriso Com sorriso nos lábios Limbado de intensa luz Nosso Chico há de entregar Flor e perfume a Jesus Amanhã é dois de abril Dada de muitos louvores No jardim do coração Onde crescem tantas flores Dentre elas com carinho De tantas quantas houver Olheremos a mais vela Para Chico Xavier Embora todos saibamos Que dessa flor reluzente Não guardará para si O programa Vivência Espírita Termina agora Convidando todos vocês Para um novo encontro No próximo domingo Às 8 horas da manhã Aguardamos vocês Começa agora Prosa criativa Tchau 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 Sim Neuropsicopedagogia Neuropsicopedagogia Fantástico Eu trabalho na educação Eu sou Cris Hoje eu estou diretora Mas eu sou professora de física Como você não esquece 飛 elementary investigada É melhor Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL